Música O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os meus favoritos do mês de setembro Aqueles produtos que o passado mês aqui é grudado comigo Tenho certeza que vocês devem se identificar com algum produto Pois tem produto que eu já mostrei aqui pra vocês no canal Já clica em gostei, pelo amor de Deus, pra tu tá me ajudando nessa divulgação aí, minha linda Então se você quer conferir, se joga! Vem comigo! Favoritos, 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 favoritos Da Carol, da Carol, da Carol, da Carol Vamos começar mostrando os produtos de maquiagem, que é o que mais tem aqui Esses dois pincéis aqui eu usei muito Que é o pincel de esfumar da Make B, que tá sendo assim meu favorito da vida Ele é ótimo pra fazer côncavo, degradê Gente, se vocês precisarem de um pincel gordão pra esfumar, esse aqui E esse aqui que é o Língua de Gato da Macrylan, que é o B106 Ele é um pincel pra corretivo mesmo E eu utilizei ele muito pra fazer o contorno da sobrancelha com corretivo Pra dar aquele acabamento bem perfeito Outra coisa que eu também utilizei bastante foi essa esponjinha aqui Ou era uma esponjinha, né? Até o meu filho morder É a esponjinha da Bellys E eu uso ela muito, gente, tanto seca como umedecida Ela dá um polimento na maquiagem maravilhoso Então se vocês querem se jogar numa esponjinha Essa aqui da Bellys, que é super baratinha E compensa bastante Corretivo Naked Skin da Ruby Rose Gente, quem me acompanha no Snapchat sabe que eu tenho passado ele no rosto todo Usando ele como base Tô usando até agora A minha cor é L4 E ele tem um fundo muito amarelado Então, gente, eu tô amando fazer ele no rosto todo Ele fica bem sequinho, um efeito mate E dá um acabamento bem leve, bem natural na pele Então assim, o meu já tá até acabando Eu com certeza vou ter que comprar outro Porque eu uso ele tanto na olheira quanto no rosto todo Tá sendo assim, favorito da vida Agora de máscara Essa aqui da Quem Disse Berenice Foi o meu xodó E olha que eu tô cheia de máscara aqui em casa Mas o pincel dela, ele realmente curva a longa Dá um efeito assim bem bacana E não dá aquela empelotada, sabe? Nos cílios E também não fica, na hora de ir removendo Fica muito difícil Com um lencinho, com um demaquilante Com um shampoo de bebê Sai facilmente Você não fica naquela guerra pra tirar ali Quase arrancando teu cílio todo Falamos de maquiagem Agora vamos falar de... Cuidar Eita, tampa saiu, molhou aqui tudo Vamos falar de cuidados com a pele O que que eu uso assim pra remover E pra cuidar um pouquinho Eu havia puxado pra vocês no meu outro favorito Que eu tava utilizando muito essa água micelar A minha já até acabou E eu ganhei uma outra de uma amiga minha Porém, o que eu tenho utilizado muito são esses lencinhos aqui Que é da onde? É da Ruby Rose Esses lencinhos, gente, são vida Diz aqui que ele limpa, hidrata e tonifica Contém a 25 lencinhos Mas com um você consegue tirar a maquiagem toda Você tira o delineador à prova d'água Rímel à prova d'água Então, gente Eu tô amando O cheirinho é super agradável Então, assim E deixa a pele bem sequinha Não fica a pele molhada, não Porque às vezes a gente usa uns lencinhos Que deixa a pele meio úmida, né? Não, esse não Fica bem sequinha E nele eu paguei uns 5 mil reais Agora lá no banheiro Quando eu tô com preguiça, né? De remover com lencinho Eu já deixo esse óleo Johnson O meu já tá acabando Porque ele tira tudo, gente Sabe aquele efeito do óleo de coco Que eu falo pra vocês? Que tira batom Tira rímel Tira tudo do rosto Ele tira tudo Lógico que ele deixa aquele aspectozinho De óleo no rosto Mas aí eu passo ele E em seguida eu lavo meu rosto no banho Por isso que ele já fica lá no banheiro Mas pra dar aquela economizada No meu óleo de coco Eu utilizo esse Que faz o mesmo efeito Pra remover a maquiagem Agora falar desse aqui, gente Que é um super favorito Muito, muito, muito favorito Vocês vão falar Caraca, é muito favorito Mas só gastou um pouquinho Sim, porque você só usa Bem pouquinho Pra passar no rosto Ele é um tônico Uma loção tônica A destringente da Avon Que eu não conhecia Eu tava comprando umas coisinhas Com uma amiga E aí ela falou pra mim Caraca, Carol Usa esse aqui Depois que eu tiro a maquiagem Ainda sai maquiagem E ele deixa a pele bem sequinha E com um frescor assim Sabe, nos poros Uma aparência de que você Limpou muito a pele Bem profunda Falei, pô Vou testar Aí eu trouxe Ele é da Avon E eu assim Tô apaixonada Eu uso só um pouquinho Pingo só um pouquinho No disquinho E passa no rosto todo Ele é maravilhoso Sem contar, gente Que realmente dá um frescor Que parece que você passou Uma bala Raul de preta No rosto todo Que eu tô usando assim Todo dia Pra fechar a parte de pele Esse hidratante aqui Da La Roche Que eu ganhei Uma miniatura Eu não sei o preço Nem o tamanho dele Assim, no real Pra venda Tô até com um pouquinho Desumido de saber Ele vem dizendo aqui Que ele é um hidratante Fluido Que ele pode ser utilizado No rosto Ou no corpo E, gente Toda vez que eu passo Aquele tônicozinho Eu passo ele Nossa, meu rosto Fica com uma pele Bumbum de neném Então eu tenho utilizado Muito E aos poucos Que é pra não acabar Agora tá faltando o quê? Os favoritos de cabelo Gente, esse shampoo aqui Caraca, malucou! Ele foi um achado Na minha vida Eu não dava nada por ele Mas esse shampoo É muito babadeiro Vai ter um vídeo Só dele aqui pra vocês E eu tô usando ele Todas as lavagens Que eu estou fazendo Vai vir um vídeo aí Que eu vou contar pra vocês A fundo Mas olha O negócio O bichinho É muito bom, hein? Ele não deixa o meu cabelo Assim com aspecto de oleoso Mesmo depois de sujo E ele faz uma limpeza Extremamente profunda Só isso aí Que eu posso adiantar pra vocês Que ele tem sido Favorito E de máscara Vocês sabem Que eu faço cronograma capilar Então eu utilizo várias máscaras Aí ao longo do mês Mas as minhas favoritas Foi essa aqui Que é do Whey É, Whey Fit Cream Que eu uso ela muito Como máscara hidratante, né? Eu gosto bastante dela Ela deixa o meu cabelo Com uma malemolência Indiscutível E eu utilizei também Umas duas ou três vezes Nesse mês de setembro A máscara da maionese Do Todd Cachos Que eu fiquei apaixonada Já trouxe a resenha aqui pra vocês Então, gente Essas foram as duas Que eu consegui assim Repetir mais de duas vezes no mês Então elas entram aqui como favoritos Então foi isso, gente O vídeo de hoje Os favoritos de setembro Aqueles que passaram o mês Grudadinho comigo Clica em gostei Se você gostou desse vídeo Clica também em gostei Se você tem algum desses produtos Que foi teu favorito Se inscreva aqui Abaixo no canal Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Ah Hashtag Carolzete Tamo junto Minhas redes sociais Estão sempre aqui pela telinha, gente Agora eu tô muito fiel Ao Instagram e Snapchat Me sigam lá, hein Pra gente ficar grudadinha Um super beijo E até a próxima Tchau, 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 tchau